Olha, os órgãos estaduais de identificação têm até o mês de março de 2022 para se adequar aos padrões da nova carteira de identidade. Aqui em Sergipe, o novo modelo ainda não começou a ser emitido, mas o Instituto de Identificação trabalha para acelerar esse processo e também para garantir a agilidade na emissão do documento. Eu vou conversar agora com o Genilson Gomes, ele é diretor do órgão, que conta para a gente como é feita atualmente a solicitação da carteira de identidade ou segunda via. E quais os postos de atendimento disponíveis? Boa tarde, Genilson. Seja bem-vindo ao Jornal da Leste, segunda edição. Boa tarde, Doutor. Boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. É uma grande satisfação falar com vocês. E me permite iniciar só fazendo uma correção. O Instituto de Identificação de Sergipe já emite a nova carteira de identidade, um padrão novo nacional, um padrão de vários documentos desde setembro do ano passado. Durante a pandemia, o Instituto não parou, embora quase a totalidade dos nossos pontos de atendimento tenham sido fechados, mas a sede continua atendendo a população, dentro da nossa limitação de capacidade de atendimento de pessoas, mas desde setembro de 2020, o Instituto de Identificação de Sergipe já emite a carteira nova no padrão nacional. Alguns outros estados, nós ainda temos 11 estados no Brasil que ainda não emitem a carteira de novo modelo, mas em Sergipe já estamos desde o ano passado. Dito isso, essa nova carteira de identidade tem aumentado exponencialmente a procura por esse serviço. E agora, com a população sendo vacinada, as relações comerciais voltando a serem aquecidas, a procura por esse documento tem aumentado e hoje o Instituto de Identificação já conta com 56 postos de atendimento espalhados pelo Estado. Obrigada pela correção inicialmente. A gente sabe que a Secretaria de Segurança Pública aqui de Sergipe já está fazendo esse serviço já há um tempo. Muitas pessoas estão tentando pela internet. Há até um congestionamento, né, Genilson? Conta pra gente. Sim, sim, com um congestionamento muito grande. Porque, como eu falei, a pandemia não acabou, é necessário garantir a segurança sanitária do cidadão, dos nossos servidores e com essa nova carteira de identidade, onde o cidadão pode colocar vários documentos, ao total de 12 novos documentos é possível colocar na mesma carteira, a procura aumenta e o tempo para o atendimento também aumenta, o que diminui a quantidade de pessoas que podem ser atendidas. Antes, o tempo que era necessário para atender 100 pessoas, hoje, com a nova carteira de identidade, em razão de todo mundo querer colocar tudo, é possível atender algo em torno de um terço nessa capacidade. Desculpa. E por conta disso, tem aumentado, né, então são duas coisas que acontecem ao mesmo tempo. a necessidade do cidadão em trocar o seu documento, em colocar tudo, e a necessidade de garantir o melhor produto. Deu uma travada aqui no Genilson, a gente consegue reconectar para voltar esse bate-papo aqui, é importante o Genilson estar dando essa explicação, né, para todos nós que estamos acompanhando aqui pelo Jornal da Leste. Pode continuar, Genilson. É que a internet dá umas travadas de vez em quando, né, e acaba complicando para a gente aqui, mas, Genilson, a gente vai tentar aqui um novo contato com o Genilson, né, para ele explicar melhor, inclusive, gente, os pacientes oncológicos também estão tendo aí um acesso, né, diferenciado para tirar a carteira de identidade. Então a gente vai tentar um novo contato com o Genilson e daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse assunto. E olha só, gente, agora vamos aos números da pandemia em Sergipe. A Secretaria de Estado da Saúde informou que não houve óbito por Covid-19 em Sergipe. importante, hein, foram confirmados 61 novos casos da doença. Com essa atualização, chega a 277.747, o número de pessoas infectadas, desde o início da pandemia. O número de óbitos permanece em 6.003, tá? Hoje existem 53 pessoas internadas com Covid-19 em hospitais públicos e privados aqui do nosso Estado. E a Secretaria da Saúde de Aracaju emitiu uma nota na manhã de hoje informando que a vacinação contra Covid-19 de adolescentes de 17 e 16 anos continua na capital. De acordo com a Secretaria, a informação do Ministério da Saúde emitida ontem apenas restringe imunização para adolescentes com comorbidades, com deficiência permanente e privados de liberdade entre 12 e 17 anos. não suspende ou proíbe a administração de vacina em adolescentes sem comorbidades. Portanto, o município permanece disponibilizando as doses da vacina. Vamos voltar com o Genilson, então? Olá, Genilson. A internet está com pegadinha com a gente, Genilson. Mas continua... Quando falo com o medicamento é assim. Verdade. Lembra do que você estava falando para dar continuidade? Fica à vontade. Lembra-se, existe, como eu falei, nós estamos hoje já com 56 postos de atendimento no Estado. E diferente do passado, hoje o cidadão, independente do conselho de serviço, para a carteira de identidade, ele pode ser atendido lá no interior, o que dá mais conforto, dignidade e rapidez ao atendimento. Combinado a isso, esse cidadão do interior não concorre com as vagas ofertadas para Aracaju, mesmo porque os postos da região metropolitana foram dimensionados para atender a população da região metropolitana. E isso ainda não caiu no senso comum das pessoas que ainda acostumavam a vir para a sede do Instituto ter que vir para Aracaju. Porque, como eu falei, a pandemia não acabou e durante a pandemia nós ficamos com um único posto de atendimento que causa um certo represamento, a demanda reprimida muito grande. Hoje, nós temos duas formas do cidadão que reside em Aracaju, que é onde concentra a maior reclamação, vamos dizer assim, pela procura de documento. Existem dois canais. Um é o pré-atendimento online, que abre todos os dias às sete horas da manhã e conforme atinge sua capacidade de atendimento de 150 pessoas, ele encerra e abre no dia seguinte. E tem as vagas para o atendimento presencial nos SEATs da região metropolitana. E esses, as vagas são liberadas às sextas-feiras, às 17 horas. Mas, como os sistemas são feitos para atender até a capacidade limitada, até a capacidade limitada, por exemplo, diariamente, essa demanda é atingida no pré-atendimento online, onde a coleta biométrica em Aracaju está em choque, isso dura em torno de 15 minutos. Em 15 minutos, nós atingimos as 150 vagas de escondeiros por dia, porque não adianta a gente atender tantas vagas e não atender o cidadão. É preciso ter um servidor que receba essa solicitação e responde o cidadão. E nas sextas-feiras são disponibilizadas, para a semana seguinte, algo em torno de mil vagas. E essas vagas também muito concorridas. E eu não sei que a educação. Ciente disso, já estuda alternativas, inclusive de abertura de outras unidades de atendimento, aqui em Aracaju nos próximos dias, para que essa procura pelo documento do cidadão, que reside na região metropolitana, seja solucionada. Genilson, aqui falaram já que o tempo está esgotado, mas como eu estava falando, antes de cair a nossa informação, comunicação aqui, os pacientes oncológicos têm prioridade. Conta para a gente. Sim, sim. Não só os pacientes oncológicos. Os pacientes com deficiência, eles não precisam mais agendar. Nós temos aqui em Aracaju, embora ele possa ser atendido em qualquer unidade do Estado, mas nós temos um posto de atendimento para pessoas com deficiência e altas capacidades, que fica na Secretaria de Inclusão Social do Estado, na Rua Santa Luzia. E nesse posto, onde já não existe um sistema de agendamento, é chegar e ser atendido das 8 às 12 horas, os pacientes oncológicos, nas terças e quartas-feiras, podem dirigir-se a esse ponto de atendimento, e lá no espaço confortável, urbanizado, ele será atendido. Então, vamos lá. Paciente oncológico, terça e quarta. Cidadão com deficiência, nesse mesmo posto, todos os dias da semana. Além de que, o cidadão que tem mais de 80 anos, ele não precisa agendar para ser atendido em nenhuma das nossas unidades no Estado. Muito obrigada pelas informações, a gente agradece o Genilson, e disponibiliza o espaço aqui da TVA LES, quando você tiver a informação, pode trazer para a gente também, tá bom, Genilson? Agradeço, e coloco a sua disposição sempre. Ok, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.